Como nós falamos no início, o neoliberalismo entende a reprodução da vida por meio da relação com o Estado a partir daquilo que é julgado essencial para a reprodução do capital. E aquilo que é essencial para a reprodução do capital, para o neoliberalismo, é basicamente judiciário, polícia e forças amadas. Com o objetivo de defesa da propriedade e da produção de valor, por meio da exploração sobre o trabalho. De modo que tudo que existe fora desse espectro pode ser mercantilizado. Ou pode se transformar em uma mercadoria, pode ser mercadorizado, digamos assim. Eu estou tendo uma palavra aqui. E isso vale também para a educação e para a saúde, como foi o caso chileno. Por isso que a gente sempre fala do caso chileno, porque o Chile foi o primeiro país a implantar. E isso só pode ser feito em uma ditadura, com supressão total dos direitos. Quanto menos direitos e menos contestação, mais próximo do tipo ideal, o neoliberalismo chega. E aqui no Brasil, acho que até a ascensão da extrema direita, pegando um pouco o gancho do Ricardo, ele está muito ligado a essa necessidade agora da nova reconfiguração da reprodução de capitais sobre o rentismo, sobre a financiarização da economia. em que o investimento público é visto como gasto social, que deve ser eliminado a todo e qualquer custo. E isso vale para a saúde. Então, o que o Guedes, que é grande defensor do modelo chileno, e quando digo modelo chileno, isso vale também para o regime político. E isso só poderia acontecer, isso hoje só pode acontecer em governos de extrema direita. Acho que daí a ascensão do bolsonarismo como uma alternativa para o mercado. Então, o Guedes, ele vê a saúde como um espaço de mercantilização e mercadorização. E é uma lástima, porque o sistema único de saúde é baseado num modelo que divide o sistema único em três grandes partes, né? Que é a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. A atenção primária é basicamente preventiva, a atenção secundária é de média complexidade e a terciária é de alta e altíssima complexidade, né? E, normalmente, a gente trata a saúde como o modelo que a gente tem somente a atenção terciária, que é o modelo norte-americano, né, dos planos de saúde. Os Estados Unidos não têm atenção primária. E aí, a atenção primária é a grande responsável... Porque qual que é a questão do... Comparando o Brasil com o Chile? O Brasil, ele tem, para a sua desigualdade e para a sua exploração, ela tem algumas medidas de abortecimento, né, do impacto da exploração. Então, no Chile não tem. Se no Chile o cara que é velho, ele vai morrer. Não tem BPC, né, como tem no Brasil. Não tem um regime que foi ali consolidado na Constituição de 1988. O SUS é um deles, né? Então, como diz aí o vídeo, né, só 25% da população brasileira tem seguro-saúde, né? Então, 75% não tem. 75% é atendido, basicamente, na atenção primária, né? Predominantemente na atenção primária e secundária, na terciária. E nós estamos num momento de captura de sistema, né? Então, os planos de saúde, que o Ricardo Barros, de que se passar já é o grande representante dos planos de saúde, né? Que propôs a nova Constituinte no Brasil em função do que aconteceu no Chile. Só que é uma Constituição ao inverso, né? É para fazer o contrário do que está sendo feito no Chile. Porque, segundo ele, a Constituição tem direitos demais, não tem deveres, né? Falta deveres aos cidadãos. Falta saber quais, né? Quais deveres, que ele nunca fala, né? Inclusive dele. Os planos de saúde estão num processo de consolidação do sistema. Só que a consolidação do sistema não é normalmente como a gente pensa. Em que os planos de saúde vão, a iniciativa privada vai investir no público. Não, não é isso, né? Normalmente, quando o pessoal pensa em privatização, eles pensam isso, né? É o privado que vai investir no setor público. Não, é o contrário. É o privado que vai gerir o orçamento público. É essa a privatização que tem que acontecer no Brasil. Então, ao bem da verdade, eles estão disputando o orçamento. É isso, né? Eles estão disputando o orçamento da saúde para a consolidação de um sistema que substituirá a atenção primária, a atenção primária que é, de longe, uma das grandes políticas de Estado estabelecidas no Brasil. De longe. É responsável pela queda da mortalidade infantil, pelo aumento da expectativa de vida. Mesmo com o aumento da desigualdade, você pode pegar que a desigualdade, ela aumenta muito na década de 80, ela se estabiliza, né? Ela vai aumentando em menor quantidade, em menor grau. Na década de 90 até 2013, quando nós temos dados mais confiáveis, né? E ela não diminui, mas a expectativa de vida aumenta muito, no grau muito mais incisivo do que a estagnação da desigualdade. Obviamente que é uma estagnação. Então, quem fez isso? Foi o Sistema Único de Saúde. Quem diminuiu a mortalidade, quem aumentou a expectativa, quem na universalização do SAMU, do atendimento imediato, do agente de saúde, que é talvez um dos profissionais mais importantes desse sistema brasileiro, porque, infelizmente, o Brasil não tem médicos em todos os municípios, né? Que foi, inclusive, solapado pelo Mandetta, que hoje, supostamente, está na oposição do governo Bolsonaro. Porque a proposta dele, o programa dele era destruir com os mais médicos, né? Então, nós não temos médicos em todas as cidades, mas nós temos agente de saúde, né? Nós temos o enfermeiro, o agente de saúde, aquele que faz a visita, ou aquele que está no posto, mesmo sem médico, né? E que faz esse atendimento que é responsável, na prática, pelos bons índices, né? Comparado internacionalmente, sobre mortalidade e expectativa de vida. O Paulinho está com o som desligado aí. Não, vai você, Ricardo. Só fiz o seguinte comentário, que esse atendimento primário, ele tem um custo baixo de investimento. Poderia ser muito mais ampliado, e que, lá na ponta, onde é mais caro, poderia reduzir os custos, né? Mas vai você, Ricardo. Opa, e nós estamos recebendo aqui agora, chegando aqui na nossa conversa, nosso grande amigo, fotógrafo e poeta, Felipe. Tá bom, Felipe? Boa tarde a todo mundo aí. Beleza. Já, já eu te passo aí, Felipe. Espera aí, deixa o Ricardo... Ele começou a falar dele.